o jipão pegando fogo no jipão o jipão o jipão da dondangmar tu usando o jipão da dondangmar ei companheiro bom de pesca enquanto eu faço um peixe aqui ele está lá olha só a foto do jaú eita panelão ajeitado aí uma pré-fitura e depois vai para o panelão grande aqui com todos os ingredientes esse é o jaú a moda mario quem nem diz o esgarbe atrás do armário olha ele ganha do armário atrás do armário o fogão bonito o problema é a churrasqueira ali que está caindo a churrasqueira está escorada ali para não cair olha só ei churrasqueira dá uma olhada no bichão aqui olha o tamanho do jaú churrasqueira esse é o garantir o almoço aqui ó tem que garantir na peça e tem que garantir na cozinha também senão não sai nada olha que coisa mais linda olha que fritura gente do céu isso aqui não é para pôr de... gente olha só e é no jipão olha que panelado hein esse vai ser um jaú agora inventado com beterraba vamos ver o capricho do sério aqui agora hein está lá pescando olha aqui ó faz coisa na pia aqui esse é assim que ele trabalha trabalha que dá gosto o cara vem pescar com a camisa do bolicho já viu uma coisa dessa? olha lá lá está a rede e ali embaixo está o rio olha a coisa chique ali ó garrafa de água aqui ele vai embora para trazer água limpa para fazer comida olha o café ó uma hora da tarde olha o café dando na mesa ainda hein isso que é pescador hein olha só café na mesa olha aí está vendo olha aqui aqui dá lá para o quarto banheiro lá no fundo aqui está no rio ó olha o rio aí ó olha o rio ó coisa mais linda aí ó olha o rio aí coisa mais linda aí na frente aí ó vamos até lá vamos até lá enquanto isso queima o peixe olha lá a praia lá olha a praia lá embaixo ó olha a prainha lá ó vamos lá vamos lá olha a escada aqui ó olha a praia olha a praia aí ó olha a praia aí ó olha a escada quase que a chuva levou a minha escada embora hein olha o like ela se about desbarrancou aqui ó olha a barbardada olha que que a água fez aí olha hein olha que a água fez aí ó olha a praia olha a praia o que a água fez aí olha aí ó olha o que é olha olha lá olha o que é olha o que é Lá está o homem na boa, piscando, olha a balsinha lá, olha os pés de caju, olha a casa aí, vamos ver a cara do filmador aqui agora, eita, beleza, olha o barco aí aposentado aí tá aguardando aí, tá vendo?